Olá, bela gente! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ariana Ramos na Itália. Hoje vamos falar sobre um dos documentos italianos mais importantes e posso afirmar que é essencial. Com ele você faz várias coisas aqui na Itália. É il codice fiscalle. Então, pessoal, vamos ver o que é il codice fiscalle. É um documento semelhante ao CPF brasileiro que identifica as pessoas físicas, contribuentes do fisco e as relações com órgãos privados e públicos. É o primeiro documento que você precisará fazer. Sem ele você não consegue dar entrada na sua cidadania, alugar uma casa, abrir uma conta no banco, enfim, iniciar uma vida na Itália. Uma coisa que muita gente esquece ou talvez nem sabe é que o codice fiscalle pode ser solicitado diretamente no Brasil, no consulado. É uma preocupação a menos no meio da grande burocracia italiana. Procure uma representação diplomática italiana na sua cidade e vai com um documento oficial com foto, que pode ser RG, CNH ou passaporte, e também um comprovante de residência. Em alguns lugares, como Rio de Janeiro e São Paulo, não precisa fazer agendamento. Basta ir no horário de atendimento público. Mas é melhor sempre contatar o consulado italiano da sua cidade e pedir informação. Portanto, sim, é possível sair do Brasil já com o documento na mão, que não será o cartãozinho como você vê aqui em cima, mas uma folha de papel normal com os seus dados e o número do codice fiscalle. Agora, se não deu tempo de fazer no Brasil ou somente você se esqueceu, é possível solicitar esse documento ao chegar na Itália, procurando uma agendia dell'entrata, que é o órgão fiscador dos tributos. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link, assim você pode procurar o mais próximo a seu endereço italiano. O codice fiscalle pode ser solicitado por qualquer pessoa. Não é necessário ter um permisso de sojourno. Basta levar o seu passaporte e uma cópia do documento. Você terá que preencher um formulário com os seus dados e o procedimento é muito rápido e simples. Nesse caso também, você receberá uma folha normal com as suas informações e o seu número de codice fiscalle. O documento oficial será enviado diretamente no seu endereço italiano. Gente, uma coisa importantíssima. Lembra-se que somente o requerente pode fazer a solicitação, com o passaporte valendo como documento. E é completamente gratuito. Então, finalizando, esse foi um vídeo curtinho mesmo, só para explicar para vocês o que é e como fazer o codice fiscalle. Espero que vocês gostaram do tema de hoje. E se você já solicitou esse documento diretamente no Brasil, conta a sua experiência aqui abaixo nos comentários. Muito obrigado de ter assistido até aqui. Muito obrigado de coração aos inscritos. Somos agora uma grande família de 445 pessoas e sou muito, muito grata por isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho